Fala pequeno gafanhoto, professor Michael aqui corrigindo a prova de fuzileiro naval de 2020. Para você ter aquela correção mais bizurada do YouTube, eu vou separar essa correção, já que a prova de fuzileiro naval possui 25 questões de matemática, eu vou separar em uma série de vídeos na playlist de fuzileiro que está aqui na descrição. Então se você quer ser aprovado, você vai maratonar essa playlist que eu coloquei aqui com mais de 50 vídeos, com correções de provas, entre outras coisas, beleza? Segundo aviso, tem que deixar o like da aprovação. Por quê? Porque o aluno que vai ser aprovado, ele chega largando o like no começo do vídeo. E depois, conforme a gente for resolvendo aqui as questões, eu vou comentando com vocês outras coisas. Então vamos lá, meus pequenos gafanhotos, muito diferente do que já era cobrado. E aí nessa questão, a próxima aqui, que é a 27, também é uma questão de área muito clássica, que eu vou resolver aqui utilizando ali uma técnica até muito parecida com a que eu fiz na revisão. Como é que a gente vai fazer essa questão aqui? Vamos lá. Ó, a questão você vai fazer da seguinte maneira. Presta atenção, meu pequeno gafanhoto, porque eu quero que você seja aprovado. Então não esquece e deixa o like, por favor. Vamos lá. Eu quero a figura, eu quero a área da figura, que é essa figura pintada. Só que aí o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou fazer uma visão além do alcance. Eu vou completar a figura. Ficou meio torto, mas vocês entenderam, beleza? E aí, se eu fosse, preste atenção, se eu fosse calcular aquela figura toda, você concorda comigo que seria um retângulo? Olha que bonito aí, ficou meu retângulo, hein? Respeita. Como é que seria então esse retângulo? Tudo aqui vale 20 e esse pedacinho vale 5. Então seria um retângulo que todo o meu pedacinho desse lado aqui seria 25. E a parte de baixo, Michael, daqui para cá vale 45 e esse pingalinho aqui vale 5, né? Aqui, 5, 5, 5. Esse pingalinho vale 5. Então essa parte aqui seria 50. Beleza, Michael, saquei. O que você vai fazer aí agora? Bem, eu vou fazer o seguinte, vou calcular a área do retângulo. Como é que se calcula a área do retângulo? É base vezes altura. Lembrando que essa área que eu estou calculando, ela não é a área que eu quero. Então 50 vezes 25 vai dar 1.250, tá legal? Mas tem um porém, tem que tomar cuidado. Aqui vai dar 1.250. Tem um porém, Michael? Tem um porém. Como as medidas estão em centímetro, a área vai sair em centímetros quadrados, beleza? A área sai em centímetros quadrados. Só que essa seria a área sem esses buracos. Então eu vou calcular agora a área dos buraquinhos. Então como é que funcionaria? Eu vou calcular primeiro a área desse retângulo pequeno, tá legal? E vou calcular depois a área daquele quadrado ali, ó. Então deixa eu só dar uma ajeitada aqui, ó. A área daquele quadrado. Deixa eu tentar fazer um quadrado, né? Tá difícil. Ó, não tá indo. Vamos lá, de novo. Errou. Errou. Não vai. Tá difícil, saiu o quadrado. Agora foi. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Essa área que eu vou colocar aqui pra você de vermelho, ela é um retângulo que tem 30, tá legal? E a altura desse retângulo possui 5. Então eu vou chamar essa área de área 2. Bonitão? A área 2 seria a base vezes a altura. 30 vezes 5. 5 vezes 3, 15. Aqui vai dar 150. Essa área aqui é um quadrado de lado 5. Vou chamar de área 3. Quadrado de lado 5, ó. 5, 5. A área do quadrado é lado ao quadrado. 5 ao quadrado, que é igual a 25. Vou somar a área 2 com minha área 3. para obter 175, 25 com 150. Vou fazer o que agora? E é aqui que vai estar a grande malandragem. Por quê? Se eu calculei a figura toda e estou tirando as partes brancas, vai sobrar certinho a parte sombreada. Concorda comigo? Então quando a gente faz isso aqui, o que vai acontecer? Olha só. 1.250, olha só. 1.250 é a parte que eu queria. Lembra disso? É a parte total, né? E aí eu vou diminuir 175. Beleza? Então 1.250 menos 175 vai dar 1.075. Mas lembra que está tudo em centímetros quadrados. Então como a prova não veio dando tapa sem mão, ela quer que você faça uma conversão. Nem precisava saber fazer a conversão, porque o único valor que faz sentido, se você parar para analisar aí, só pode ser a letra A. Mas por que vai ser a letra A? Vamos lá. Porque ele quer que você converta. metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Tá beleza? Eu teria que voltar duas casas na escala aqui de superfície. Na conversão de medida, então olha só, fica 1.075. E eu teria que fazer o quê? Olha que maneiro isso daqui. A vírgula como se estivesse escondida aqui. Então fica 1, 2, 3, 4. Coloca a vírgula aqui, porque cada casa aqui vale duas casinhas, porque está na escala de superfície. E aí bate certinho com a letra A. E lembrando, gente, isso aqui é uma aula de resolução de prova. Toda parte teórica, revisões e coisas do tipo, você consegue encontrar na minha playlist do YouTube, algumas revisões, algumas aulas teóricas. Toda parte teórica completa, com monitoria, entre outras coisas, você consegue lá no meu curso, que está aqui na descrição, o meu curso focado à prova de fuzileiro naval, que no final do vídeo eu vou mostrar para você. Tá legal? Então vamos lá. Seguindo aqui, questão 28. Outra questão batida, que até agora, por mais que a prova tenha havido um nível um pouco mais alto, as três primeiras questões são bem batidas. Então a terceira questão, no caso aqui, seria, seja a função, tem a função aqui f, lembrando, gente, f de x, f de x a gente pode chamar de y, quando a gente trabalha com função. Então eu poderia falar que y é igual a 2x menos 3 sobre 5x. Grava isso, porque isso é fundamental para a gente poder matar essa questão aqui. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Não, a pergunta dele é, olha só, o elemento do domínio que tem menos 2 quintos como imagem, e aí quem estava na revisão pegou o bizu, que eu falei que quando ele fala imagem, você escreve assim para não esquecer. Imagem está falando que é o valor do y, então ele está falando que o valor do y é menos 2 quintos, e a pergunta dele é qual é o valor do x. Opa, Michael, entendi. caiu por terra a questão. Acabou, acabou, pequeno gafanhoto. Olha só. O que você vai fazer? Menos 2 quintos como imagem, você vai fazer o seguinte, você vai igualar ali o nosso glorioso, 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 y a menos 2 quintos, então aqui vai ficar menos 2 quintos, tudo isso igual a 2x menos 3, 2x menos 3 sobre 5x. Como é uma igualdade de frações, agora você vai fazer o quê? Multiplicar, cruzado, exatamente. 5x vezes 2 vai dar menos 10x, porque o 2 está negativo. E ali, 5 vezes 2x vai dar 10x, e 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Vamos organizar, letra para um lado, número para o outro. Vamos lá, 10x veio para cá, somando, vou fazer o seguinte, vou passar o 15 para cá, que vai vir somando, e o outro 10x para cá. Então, eu vou ficar com 15, é igual a 20x. Isso implica dizer o quê, então? Que 15 sobre 20, é igual a x. 20 multiplica, passa para o outro lado, dividindo. O que eu posso fazer aqui, e aqui eu posso simplificar por 5, que aí vai ficar 15 por 5, vai dar 3, e 20 por 5, que vai dar 4. Então, x é igual a 3 quartos, que é a nossa gloriosa letra D de dado. Até aí, tranquilo, gente? Beleza? Está fluindo, está fluindo. Vamos para a próxima, então. Questão 29, e essa aqui, ela é uma das questões polêmicas, eu até concordo, porque essa questão é muito esquisita. Ela é uma questão diária, que ele pergunta qual é a área do triângulo. Ela até que não seria difícil, de fato, ela não é complicada, porque você tem uma fórmula de área de triângulo, que é o seguinte, se aqui eu chamar de alfa, aqui eu chamar de A e B, a área do triângulo não é só aquela formulazinha que a gente vê, que é o seguinte, base vezes altura sobre 2, ou a mesma fórmula de Heron. tem uma fórmula de área de triângulo, que é o quê? Lado vezes lado, vezes seno do ângulo oposto entre eles, tudo isso sobre 2. Você tem essa fórmula aqui, de área de triângulo, que era para você fazer isso, sendo que aqui, a grande reclamação da galera, que ele coloca aquele π ali sobre 4, e aí aqui o ângulo está em π radiano, o edital não deixou muito claro que podia cobrar ângulos assim, está bem escrito lá que é em graus e tal, ficou um rebuliço do caramba, e acabou que passou batida, né? π sobre 4, como aqui está π sobre 4, π, nesse caso aqui, vale 180, porque ele está admitindo que o π está em radiano, eles deram mole, e tinham que ter colocado já 180 sobre 4, fazer ali, já jogava em graus, porque do jeito que está, a questão podia até você ter botado um recurso em cima dela. 180 sobre 4, vai ser 40 e 5, está bonito? Então, vai ser igual aqui a 40 e 5. O que você vai ter que fazer, então? Aí você vai calcular a área, usando aquela fórmula ali, né? A área vai ser igual a 4 vezes 3, vezes o seno de 45, que aí está lá na trigonometria do triângulo retângulo, sobre 2, cortou, cortou, vai ficar 2 vezes 3, né? Porque eu simplifiquei o 4 ali, 6, seno de 45, beleza? E o seno de 45, você lembra quanto que é? O seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2, está legal? Então, aqui vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2, você vai simplificar aqui, e aí você vai ficar com 3 raiz de 2, o que bateria com a letra C. Questão esquisita, pelo que está no próprio edital. Então, achei essa questão muito esquisita. E a questão, para a gente terminar essa primeira parte da correção aqui do vídeo, são as cinco primeiras questões, que é uma questão de espacial, de um metro espacial. Na casa de Manuel, há uma caixa d'água vazia, com volume de 2 metros cúbicos. Então, já anota essa informação aí, que o volume é 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa, trazendo a água de um rio próximo, em uma lata, cuja base é um quadrado de lado 30 centímetros. Então, creio eu, que ele queria que você fizesse aqui, uma caixa, um prisma, que tem o seguinte, o lado aqui embaixo, é 30, é 30, tá? Beleza? 30, 30, 30, 30, e a altura, ele é 40. Quantas vezes o Manuel, precisará ir ao rio, até encher completamente a caixa? Tá legal? Sendo que ele vai, tem uma caixa vazia, com volume de 2 metros cúbicos, e ele vai encher com isso aqui. Quantos desses, ele vai precisar, para encher aquele valor? Essa é a pergunta dele. Agora, vamos lá. Como é que você vai fazer, para calcular, essa brincadeira aí, sem choro, e sem ranger de dentes? Com muita calma e muita paciência. Vamos lá. Primeiramente, você tem que entender o seguinte. Como é que calcula o volume disso? O volume disso, é a área da base vezes a altura, que é o volume de um prisma. Tá, beleza? Sendo que a base é um quadrado, qual é a área do quadrado? Lado ao quadrado. E a altura, ele já deu para você, que é 40. Sendo que, 30 ao quadrado é 900, e aqui vezes 40. 900, 4 vezes 3, vai vezes 9, nada, Repete ali os zeros, 36 mil. Sendo que está em centímetros, aquela medida. Então, isso aqui vai dar em centímetros cúbicos. Beleza? Esse volume que a gente acha, é em centímetros cúbicos. O que acontece? Eu preciso converter isso para metros cúbicos. Então, vamos lá. Vamos lá. Metros cúbicos. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Eu preciso voltar duas casas. Só que voltar duas casas aqui, seria, já que aqui está na escala cúbica, vou andando de 3 em 3. Então, preste atenção. 36 ali, então, vai ficar ali. 36 mil. Vou andar de 3 em 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ficaria assim. 0,036 metros cúbicos em uma latinha dessa. Quantas latas dessa ele vai precisar? Bem, regrinha de 3. Se em uma lata você gasta 0,036, de metros cúbicos, o que vai acontecer? Com 2 metros cúbicos, você vai gastar x. Multiplica cruzado. 2 é igual a 0,036x. Passa dividindo. 0,036 é igual a x. O que vai acontecer? 2 dividido por 0,036, você vai ter ali 55, vírgula... Vamos lá. Quantas vezes, no mínimo, ele vai precisar para encher? Nessa divisão, dá quebrado. 2 dividido por 0,036. Vai dar 55,5. 5555. Na verdade, dá uma dízima. Se ele for só usar 55 potes, olha só, aqui que está a pegadinha. Se ele só usar 55, vai faltar 0,5555. Se ele usar 56, ele vai conseguir completar. Sobra um pouco, mas consegue. Então, aqui no caso, vai ser a letra D, 56. E não 55. Porque ele precisa encher completamente a caixa. Se ele só levar 55, acaba que acontece o quê? Que vai ficar faltando. Então, não dá mole, gente. Não dá mole. A prova, ela está um pouquinho mais puxada por causa dos cálculos. E eu queria te mostrar aqui, antes de a gente finalizar o vídeo, o meu curso para Fuzileiro Naval. O link está aqui na descrição. É um curso de matemática completo para você. Eu vou pegar na sua mão do zero com monitoria, aulas ao vivo, material teórico, aulas exclusivas, revisão, só com questões da prova de Fuzileiro. Aqui, eu vou clicar no módulo de revisão para você. só quebrando questão de Fuzileiro para te dar o bizu, o Necta Total para você conquistar a sua aprovação. Cola comigo, porque eu tenho certeza que você vai ser aprovado estudando com muita dedicação com a galera do Praticando Matemática. Beleza? Te espero na parte 2 da correção desse vídeo aqui, dessa prova do Fuzileiro Naval. E tamo junto. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!